Este mundo está perdido É um ninho de serpentes Deus vai tratar com esta gente Por Deus vão ser condenados É os pais que matam os filhos E os filhos que matam os pais Filhos crescem sem destino E já viram marginais Com uma droga na cabeça E um trinta e oito na cinta E o pobre inocente Na mira deste demente Ergue a vida sem dever nada É o aborto maldito Tirando vida inocente São mães sem misericórdia Destrói vida no seu ventre Doentes morrem na fila Porque dinheiro não tem É uma desumanidade Só o rico tem vantagem Ninguém pensa em ninguém É o cumprimento da Bíblia Tudo isso vai cumprir É ventos e terremotos Guerras, fomes, andevi Capítulo 24 De Mateus tu podes ver Jesus Cristo está voltando Deus está nos avisando Que o fim vai acontecer Amigo que me escute Através desta canção Jesus Cristo te espera Pra te dar a salvação Entregue a Jesus Cristo Deixou o mundo de pecado E serás um vitorioso Terás uma vida de gozo O céu vai ser coroado O céu vai ser coroado Amigo que me escorre O céu vai ser coroado É uma vida de gozo Que o fim vai ser coroado É uma vida de gozo Que o fim vai ser coroado É uma vida de gozo É uma vida de gozo Obrigado.